As eleições americanas nem bem começaram e a polarização já vem aumentando bastante. Temos ataques a processos ali a pontos de votação, com incêndios sendo causados por parte da população e até mesmo 200 mil pessoas deixando de serem assinantes do Washington Post por uma falta de comprometimento do Jeff Bezos, então representante da mídia. O que está acontecendo num país que tem uma diferença de votos de aparentemente 1% entre Kamala e Trump? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a polêmica decisão de Israel. De banir a UNRWA, agência de refugiados palestinos da ONU, dos seus domínios, o que isso representa não só para os palestinos, mas para toda a geopolítica local, com até os americanos, Estados Unidos, com a linda Thomas Greenfield, criticando a postura de Benjamin Netanyahu. Enquanto isso, o Hezbollah elege o seu novo comandante e Israel já avisa. A contagem regressiva começou, dando a entender que mais um líder do Hezbollah deve ser eliminado nos próximos dias. Irã, que participou da reunião do Conselho de Segurança da ONU, fala em retaliações contra Israel, por conta dos ataques israelenses, mas não só, em retaliações também contra os Estados Unidos. Como que o Irã pode fazer isso, hein? Enquanto isso, pessoal, temos notícias bem importantes sobre uma aceleração das conquistas de territórios da Rússia contra a Ucrânia. Sim, foi um recorde esse ano e a gente tem, inclusive, críticas de um coronel-general ucraniano, dando indicativo do porquê a Ucrânia vem perdendo tantos territórios. Enquanto isso, a Rússia se prepara para um novo momento, o próprio Putin falou que é o momento mais tenso, mais perigoso desde o início da guerra, fazendo um grande exercício nuclear, que está planejando um ataque massivo contra um país. Que país será esse? Com a confirmação que a Coreia do Norte está colocando realmente tropas no território da Rússia, a gente tem um discurso público, tanto da porta-voz do Pentágono, mas também do Biden, colocando que a Ucrânia terá autorização para usar qualquer arma americana se tropas norte-coreanas forem confirmadas em solo russo. Isso aumenta demais a escalada do conflito. E para finalizar, vamos falar um pouquinho também sobre o Nicolas Maduro, que meio que faz uma espécie de inocente ao Lula e fala que a culpa pela não aceitação da Venezuela nos BRICS é do Itamaraty, mas que espera um pronunciamento do público do presidente brasileiro. Será que vai rolar? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, arroba prof. underline Ricardo Marcílio e recado rapidinho da nossa parceira do canal. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo com EPI, pois possui CA. Possui um sistema antiperfuro feito de material balístico que protege seus pés de pregos, vidros e outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência na sua construção, com um solado colado e costurado que resiste até 300 graus. O Coronabook é fácil de limpar e a bota é muito ventilada, garantindo extremo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Então, clica no link que está na descrição e usa o cupom para um desconto especial para garantir já a sua bota Thunderbell. Bom, galera, então bora lá para o vídeo. Como eu falei para vocês na introdução, as eleições americanas estão ficando cada vez mais próximas. Estamos há cerca de duas semanas do início, de fato, do processo eleitoral nos Estados Unidos. E a violência política ou a polarização, as disputas eleitorais, elas vêm aumentando cada vez mais. A última pesquisa, ela dá conta que o Trump, ele está apenas um ponto da Câmara Harris, seria 44 a 43, pelo menos em segundo um dos estudos de pesquisa. Só que, como eu sempre falo para vocês, talvez isso nem seja o mais importante. Porque nos Estados Unidos, muitas vezes, você pode ter uma pessoa que tem a maioria dos votos, só que ela tem votos menos estratégicos, conquista menos delegados. Então, o mais importante para as eleições americanas não é exatamente o total de votos, mas sim o quanto de delegados você conquistou em cada um dos colégios eleitorais. Então, existem alguns Estados pêndulo, alguns swing states, que eles são muito decisivos. E nesses Estados, embora a gente tenha, né, alguns boicotes, entre aspas, acontecendo, como, por exemplo, um comediante que foi convidado para os republicanos para falar em Porto Rico, falou que ele é um lixo, e claro que isso pega muito mal, né, para o governo Trump, nos outros estados, né, nas outras regiões mais decisivas aí, a gente tem, cara, aparentemente o Trump como um grande favorito. As casas de aposta, elas já indicam que o Trump é o favorito nas eleições americanas. Claro que está tudo muito aberto e em menos de duas semanas, ainda mais tratando de Trump e Kamala Harris, muita coisa pode acontecer. Mas, para vocês terem uma noção de como está o processo, o Washington Post, ele se negou a fazer um apoio público a Kamala Harris. Geralmente, as mídias, elas se pronunciam. E aí, 200 mil americanos, que são mais partidários do Partido Democrata, claro, né, resolveram tirar a assinatura do Washington Post, justamente por eles terem adotado uma postura de neutralidade, entre aspas, em um momento que é tão importante para a política dos Estados Unidos. Claro, aqueles que são mais partidários da Kamala Harris. As informações dão conta que o Jeff Bezos, que é um dos principais financiadores, se não o, né, da mídia do Washington Post, estaria preocupado em uma possível retaliação do Trump caso o Trump fosse eleito como presidente dos Estados Unidos. Mas, além disso, a gente teve também um ataque contra as duas urnas de votação em Washington e Oregon. Essas urnas, essas caixas, elas servem como se fosse uma espécie de coleta de votos, aí depois esses votos são recolhidos pelo correio e enviados para os centros de votação. Nesses incêndios, galera, que foram atingidos, né, os ataques contra essas urnas, a gente ainda não sabe, né, tá tudo sob investigação, tudo tal, mas alguns votos na casa de centenas, eles foram perdidos. Ah, professor, é só chamar de novo, tal, e realmente vai ser feito isso. Mas acho que o simbolismo da coisa chama muita atenção. Professor, mas você pode fazer votações, então, por correio, por exemplo, que se deposita numa urna? Sim, já existia antes, ficou bastante popular nas últimas eleições americanas. Até por conta de toda a pandemia que aconteceu, mas ainda hoje, pessoal, cerca de 27 estados permitem totalmente, alguns parcialmente, né, cada estado ali tem o seu próprio processo de votação. Independente de se as pessoas vão votar de novo, se não vão, isso dá um indício de como deve ser o processo eleitoral nos Estados Unidos. As questões estão muito inflamadas. E como eu falei, com a diferença de 1% dos votos e com a Câmara precisando correr atrás em alguns estados estratégicos, talvez, né, a gente sabe como funciona a política no Brasil, nos Estados Unidos, as tensões aumentem cada vez mais. Enquanto isso, galera, a gente teve, na questão em Israel, talvez uma das notícias mais importantes desde o início dos conflitos. Que Israel está travando? Uma briga com a ONU? Galera, isso a gente não precisa nem falar, né? Não é de hoje que a ONU, por exemplo, condena a construção dos assentamentos judeus na Cisjordânia. Israel, por exemplo, até já saiu do órgão de direitos humanos da ONU, alegando que o órgão de direitos humanos ele apenas criticava as ações de Israel e não a postura dos palestinos, do Irã e coisa que vale. O próprio António Guterres, por exemplo, que é a liderança da ONU, quando o Irã fez o ataque contra Israel, condenou a escalada da violência, mas não citou nominalmente o nome do Irã. Então, Israel declarou o António Guterres como persona não grata, inclusive a atitude que não foi muito bem vista pelos países ocidentais. Como eu sempre falo, né, talvez o radicalismo do governo Netanyahu, do Ben Giver, do Ismotrit, esteja incomodando os Estados Unidos, se bem que eles não param de ceder armas, né, mas enfim, esteja incomodando os Estados Unidos, mas outros países, como França, como o Reino Unido, a própria França, por exemplo, a gente teve um embate bem significativo do Macron contra o Netanyahu, num passado recente, entende? Com críticas históricas que o Israel deveria ser mais bem agradecido à ONU, aí o Benjamin Netanyahu acusou os franceses de terem colaborado com o OLO, enfim, né, sabe o que eu estou falando? Contra Israel. Então, assim, a pressão contra Israel por essas atitudes, ela vem ficando cada vez maior. E agora foi a vez da UNRWA. Para quem não sabe, pessoal, a UNRWA, ela é um órgão que cuida dos refugiados palestinos. Quando a gente teve a separação da Palestina, lá em 1947, pela ONU, e depois a consolidação do Estado de Israel, em 1948, existiu um movimento que os palestinos chamam de Nakba, o deslocamento de centenas de milhares de palestinos que não tinham terras para eles mesmos e foram obrigados a migrarem das suas terras em direção ao Líbano, em direção à Síria, em direção a Israel mesmo, ou ao Egito, à Jordânia. E a ONU, ela criou uma espécie de órgão que fica dentro desse guarda-chuva ONU chamado de UNRWA, que passou a atuar principalmente pós-1949. Atuar na questão de ajudar os refugiados palestinos, com questão de acesso à saúde, educação, água, vacina, alimento, e por aí vai. Só que, segundo as informações de Israel, a gente teve, por exemplo, alguns túneis do Hamas que eles estavam passando na sede da UNRWA. A UNRWA se justifica e fala que, na verdade, eram sedes que estavam abandonadas há muito tempo. Então, eles não tinham essa anuência, eles não sabiam que o Hamas estava utilizando as suas antigas posições para fazer toda a sua organização militar contra o Estado de Israel. Israel acusa também que a UNRWA, ela participou com algumas lideranças do processo de convencimento da população palestina. Então, eles atuavam não só na questão da filantropia, ajudando a população palestina, mas também convencendo a população palestina que Israel era o verdadeiro inimigo, principalmente os tutores, para as crianças. Quando isso foi dito, a gente teve um boicote quase que generalizado dos países ostentais, como Estados Unidos, Alemanha, França, alegando que a UNRWA estava mancomunada ali com o Hamas. Foi passando tempo, pessoal, não houve uma investigação mais conclusiva que desse razão a Israel, e a UNRWA voltou a receber financiamento de grande parte dos países ocidentais. Só que agora, a gente teve, inclusive na semana passada, uma notícia importante, pessoal, de um funcionário da agência que era um dos líderes do Hamas. Israel eliminou essa pessoa e expôs que ela tinha ligação com a ONU, ou com a UNRWA, que é um órgão da ONU. Talvez aí tenha sido uma gota d'água, vamos colocar assim, para Israel, pelo menos, segundo, claro, a ideia de Israel. Vale lembrar que Israel está perseguindo seus inimigos, inclusive do ponto de vista cultural e informacional, como, por exemplo, com a mídia árabe. A gente teve Al Jazeera, por exemplo, sendo fechada em locais da Cisjordânia, por exemplo, alegando que era uma mídia que apenas contribuía com a narrativa do Hamas. Dentro desse processo, pessoal, a gente teve o parlamento israelense aprovando hoje uma lei que proíbe a UNRWA de trabalhar nos seus territórios. A grande questão é que ainda mais no momento de guerra, em que a gente tem Israel atacando o norte de Gaza, mais de 90% da população da faixa de Gaza, que já era um território muito pobre, população deslocada, a UNRWA auxilia não só na questão de ajuda para esses refugiados, mas a questão também pessoal de vacinas, roupas de inverno, kit de higiene, saúde, água, saneamento. A própria OMS, por exemplo, já deixou claro, pessoal, que as vacinas são entregues para a população palestina pela UNRWA, para ajudar a população local no processo de vacinação, inclusive de crianças. A própria Unicef, por exemplo, que é a representação da ONU, que fala sobre a questão das crianças, também falou que, nesse momento, talvez seja o novo jeito que Israel encontrou de matar, enfim, sabe o que eu estou falando? As crianças. Alegando que mais de 13 mil crianças já faleceram em toda essa incursão, em toda essa invasão israelense, e que agora Israel está tomando medidas, boicotando a UNRWA, de ajudar, de levar vacina, de levar mantimento, de levar eletricidade, água, alimentos, para a própria população. Então Israel se defende, alegando que a UNRWA não é um órgão somente de filantropia, mas que auxilia no combate à Israel, enquanto a ONU, a UNICEF, a OMS e grande parte da comunidade internacional, inclusive a própria UNRWA, o Felipe Lazzarini, que é o diretor-geral da organização, fala que Israel está promovendo uma política de combate da população palestina por meio da fome. Quando a gente fala que até os Estados Unidos estão se virando contra Israel, é porque a coisa está ficando um pouco grave. Eu sempre falo para vocês, está se virando, a gente sabe muito mais do discurso geopolítico do que exatamente na prática, porque boicote de armas, sanções contra Israel, isso não aconteceu de maneira nenhuma. Mas a gente teve, por exemplo, informações dos Estados Unidos com a linda Thomas Greenfield, a representante americana, colocando que Israel, nesse momento, não está fazendo bastante para ajudar os palestinos. Palavras da linda Thomas Greenfield, tá? Nós rejeitamos qualquer esforço de Israel para matar de fome os palestinos. Em Jabalia, que é o maior campo de refugiados na faixa de Gaza, que vem sendo constantemente atacado por Israel, ou qualquer outro lugar da Palestina. Como eu falo, se até os Estados Unidos estão tecendo críticas, muito mais no discurso, né? Na prática, não muda muita coisa. É porque a coisa está ficando grave aí contra Israel. E aí, pessoal, qual vai ser a atuação da ONU contra isso? Porque, de novo, hein? Israel vem atacando tropas da Unifil, mais um caso, né? Hoje, Israel, por exemplo, ele divulgou que existia uma rede de túneis do Hezbollah utilizada ali no sul do Líbano que demorou bastante para ser construído, que tinha uma inteligência muito significativa e tal. E aí, Israel falou, tá vendo? A Unifil atua no sul do Líbano para tentar garantir que o Hezbollah não atue naquelas áreas há quase... há um tempo bem significativo. Por que esses túneis existem ainda? Será que a ONU tem alguma ligação com o Hezbollah? Claro, a ONU coloca, pessoal, que isso é tudo mentira e uma tática de Israel de tentar manchar a imagem de organismos internacionais que prevêem que deveria ter a solução de dois estados. Tensa a situação, hein, pessoal? Enquanto isso, o Hezbollah, que é o grupo do sul do Líbano que eu falei para vocês, nomeou o Naim Kazem, que era o número 2 e que, inclusive, atuava como porta-voz do grupo e que se destacou bastante nos últimos... nas últimas semanas, nos últimos meses, porque o Nasrallah, antes de ser morto, claro, né? Ele era a liderança e sabia que era perseguido por Israel. Então, geralmente, quando o grupo tinha que fazer o pronunciamento público, era o Kazem que fazia esse pronunciamento. Já era meio que especulado que ele ia ser a liderança, mas hoje houve a confirmação. Ele é um cara que atua como militante ali, né, desde a fundação, ele é um membro sênior há quase 40 anos também, então, assim, é uma pessoa bem significativa dentro da organização do Hezbollah. O Yav Galã, para quem não sabe, o ministro da defesa de Israel, deu um pronunciamento, colocou ali no seu Twitter, colocou ali, né, olha, a nomeação é temporária, inclusive, a contagem regressiva já começou. Dando a entender, pessoal, que Israel, que já eliminou o Nazaralá, depois ele liderou lideranças que sucederiam o Nazaralá, inclusive familiares do Nazaralá, agora vem o Kazem, como é o líder oficial do Hezbollah, como o próximo membro a ser atingido por Israel. Enquanto isso, galera, ainda sobre a questão entre Israel e agora o Irã, o Irã, eu falei para vocês, tinha convocado uma reunião de emergência, uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para debater possíveis sanções, possíveis retaliações contra Israel pelo ataque que Israel fez contra o Irã. E eles falaram, olha, nós temos o direito de defesa, a gente vai responder a agressão israelense. Só que tomem cuidado, não foi Israel que agiu sozinho, Israel agiu com a anuência e com a ajuda dos Estados Unidos. A grande alegação, e olha que interessante, até o Iraque e a Jordânia também falaram sobre isso, é que os Estados Unidos usou o espaço aéreo desses dois países, Israel, né? Israel, por exemplo, quando fez o uso de seu quase 100 equipamentos aéreo espaciais, inclusive um caça F-35, para fazer ataque contra o Irã, ele fez disparos dentro do Iraque. Existe uma zona verde do Iraque, uma área que tem bases militares americanas, quase mil militares americanos posicionados no Iraque e essa área teria sido usada para fazer o ataque contra o Irã. O Iraque, por exemplo, protestou contra Israel, não protestou contra os Estados Unidos, né? Mas protestou contra Israel alegando que houve o uso indevido do espaço aéreo. A Jordânia também se pronunciou sobre o assunto alegando que não faz parte do conflito e não quer nem que o Irã use o espaço aéreo da Jordânia para atacar o Iraque, o Israel, perdão, e nem que Israel faça ataques ali contra o Irã utilizando o espaço aéreo da Jordânia. Ou seja, o Irã fala em retaliação também contra os Estados Unidos. Será, galera, que vai rolar? Penso eu que não, hein? Penso eu que não. Enquanto isso, na guerra entre Rússia e Ucrânia, as notícias não são muito positivas para o Zelensky. A gente tem notícias que a Rússia conseguiu avançar 196 quilômetros entre o dia 20 e dia 27, sendo o maior ganho semanal desde o início do ano, ou seja, em todo 2024. E isso dá muito por conta de algumas falhas da Ucrânia até na própria estrutura, e não sou eu que estou falando, tá? Quem está falando isso também não é o Putin ou alguma mídia russa, e sim um general, um comandante general ucraniano. Ele garante, pessoal, que dentro dos vários erros a gente tem que pensar, primeiro, na falta de munições, na falta de pessoas qualificadas e pessoas que estão cansadas na frente de batalha. Sim, se você pegar, por exemplo, existem relatos de pessoas da Ucrânia, porque o Zelensky, há pouco tempo aí, ele aumentou o campo de pessoas que poderiam ser recrutadas, pela falta de pessoal mesmo. A própria Rússia também fez isso, colocando prisioneiros, agora convocando os norte-coreanos, né? Era uma guerra de dois anos e meio, não é fácil de você sustentar, ainda mais num país tão pequeno, entre aspas, comparativamente à Rússia, como é, por exemplo, a Ucrânia. Então, pessoas que estão sendo convocadas já vão para a frente de batalha sem nenhum tipo de treinamento um pouco mais preciso. E criticou também o comandante, o Dmitry Marchenko, ele criticou, pessoal, a própria administração do Zelensky, colocando que o plano da paz, ele é inviável, já que ele precisaria de uma compaixão, de um altruízo muito grande dos países ocidentais. E convenhamos, segundo ele, né? Cada país pensa nos seus próprios interesses e se eles perceberem que os planos ucranianos são planos muito ousados, muito... que pedem muitas coisas, eles simplesmente vão abandonar a Ucrânia e algumas decisões militares, principalmente o envio de militares para Kursk. Eu falei para vocês na época, talvez vocês se lembrem, né? Que por mais que do ponto de vista simbólico seja bem interessante a Rússia ter o seu território invadido, coisa que não acontecia desde o final da Segunda Guerra Mundial de maneira tão enfática. Pelos ucranianos, isso apresentava que a Ucrânia deveria tirar recursos da frente de Donetsk e de outras frentes de batalha para disponibilizar equipamentos, armamentos, logística num território russo em Kursk. E você pode perceber que a Rússia meio que se aproveitou disso também. A Rússia não partiu com toda a força para cima da Ucrânia, aliás, para cima de Kursk. Foi retomando o território pouco a pouco. Porque eles sabem que quando a Ucrânia tem suas posições militares preocupadas em Kursk, isso enfraquece outras frentes, inclusive algumas que serão mais importantes, como o grande objetivo da Rússia, que é dominar toda a região de Nombás e também Kersu e também territórios estratégicos como Zaporizia. Entende? Então, a gente teve, por exemplo, avanços bem significativos próximos ali de Vuledar, próximo das regiões importantes de Donetsk, o que retrata uma falha, vamos colocar assim, da própria Ucrânia. Ou seja, boas notícias para a Rússia. E ao mesmo tempo, o Putin, ele anunciou um grande exercício militar nuclear. A OTAN realizou também no passado recente. E esse exercício que está sendo feito agora, ele é o segundo, pessoal, nas últimas duas semanas. O próprio Andrei Belouzov, que ele é um dos ministros aí da Rússia, ele colocou que é uma simulação de um ataque nuclear massivo. O próprio Putin, tá? Ele colocou que esse exercício, ele não quer envolver a Rússia numa nova corrida armamentista, mas quer manter, sim, as forças nucleares no nível de eficiência necessária. Dado aos fatores geopolíticos e aos novos riscos que existem cada vez maiores, é fato, pessoal, que é importante estar sempre pronto. Se a gente somar isso à recente mudança da doutrina nuclear, ou seja, exercícios militares maiores, o Putin garantindo que a Rússia precisa estar pronta, porque existem novos inimigos e novos desafios, e a mudança da doutrina nuclear, que agora é considera, porque antigamente, né, você tinha uma doutrina nuclear que era um pouco mais restritiva, e agora com as mudanças, caso haja algum tipo de ataque contra a Rússia, né, de um país que tem apoio de uma potência com armas nucleares, vamos citar, a Ucrânia, por exemplo, atacando a Rússia com apoio dos Estados Unidos, isso representa também uma permissão para que a Rússia use os seus equipamentos nucleares. Então, esse exercício, ele vem em um momento em que a gente tem, vamos discutir daqui a pouquinho o porquê, um aumento da vontade política em autorizar o uso de Mises de longo alcance por parte da Ucrânia. O Putin já falou que não vai autorizar que isso aconteça. Então, a retórica, é o momento que o Putin falou mesmo, tá, é o momento mais perigoso desde o início do conflito pela escalada da violência. E agora, com esses exercícios acontecendo e com a mudança da doutrina nuclear, eu penso que é muito mais uma ameaça do Putin, uma tentativa de suazão do Putin do que qualquer outra questão. Até porque foi confirmado, a gente falou, por parte da Coreia do Sul, por parte dos Zelensky, por parte da Ucrânia mesmo, ou seja, da OTAN, dos Estados Unidos, que os militares norte-coreanos já estão posicionados na Rússia. A gente fala em cerca de duas brigadas, então, de 10 a 12 mil homens, que estão treinando em cinco bases diferentes. Segundo Zelensky, entre o dia 27 e dia 28, ou seja, hoje mesmo, essas tropas já vão ser colocadas na frente de batalha. Depois de muita relutância, muita investigação, a Coreia do Sul fazendo reunião com o Mark Rutte da OTAN, a OTAN já colocou que isso mostra uma espécie de desespero do Putin, porque faltam homens, faltam equipamentos e precisa convocar militares norte-coreanos e que a Ucrânia, a OTAN e a Coreia do Sul estão definindo quais serão os próximos passos. hoje os Estados Unidos também falam sobre isso. A própria Sabrina Tsang, que é a porta-voz do Pentágono, deixou bem claro, tá, pessoal, que nesse momento os Estados Unidos cogita não colocar limites para o uso de armas dos Estados Unidos pela Ucrânia caso a Coreia do Norte entre no conflito. O próprio Biden falou que é um momento extremamente perigoso essa ação aí dos norte-coreanos em conjunto com os russos. O Zelensky, ele está se aproveitando para, poxa, será que então a Coreia do Norte colocando tropas na Coreia da Rússia vai convencer os Estados Unidos a apoiar de maneira mais simfática? E aproveitou e segundo a própria mídia ocidental colocou que agora quer os mísseis Tomahawk, que são mísseis que tem 2.400 quilômetros de alcance que são sete vezes mais que o ataque MS que os Estados Unidos já disponibilizaram no passado. Ou seja, se os Estados Unidos aparentemente se confirmar que os norte-coreanos vão ser posicionados na frente de batalha? Não só em Kursk, porque em Kursk fica a questão, né? Kursk teoricamente é um território russo. Se militares norte-coreanos combaterem militares ucranianos em Kursk, isso é uma escalada também da violência? Ou será que é só se forem nas terras ocupadas, invadidas, como por exemplo Donetsk? A gente não sabe, né? Mas assim, o Zelensky está aproveitando que o Ocidente aparenta estar um pouco mais disposto a fazer uma ajuda mais sensível para os ucranianos para fazer alguns pedidos um pouco mais ousados. Inclusive, mistos de longo alcance com quase 2.500 km de distância pode ser bem significativo para uma mudança do conflito. O problema é que os Estados Unidos já começam a sentir uma falta de inventário de alguns equipamentos. De novo, não é especulação minha, mídia americana compartilhando isso, tá? Que a guerra entre Israel e Palestina e a guerra entre Ucrânia e Rússia começou a comprometer um pouco as reservas americanas. Então, talvez a Ucrânia tenha que ter um pouco mais de paciência antes de fazer esses pedidos ousados. E para finalizar, pessoal, uma notícia bem importante ligado ao Nicolás Maduro. Como a gente vem tratando aqui nos últimos vídeos, Venezuela e Brasil não estão nas melhores das relações. O Maduro, ele foi, a Venezuela, né, como um todo, foi boicotada dos BRICS. E eu falo boicotada porque a Rússia e a China fizeram questão de deixar bem claro isso, né? O Putin falou, olha, o nosso posicionamento é bem diferente do posicionamento do Brasil. O da China também. Mas a Venezuela só entrará para os BRICS, mesmo que como membro parceiro, caso haja um consenso entre os países do bloco, coisa que não existe agora. Ele até falou em convocar uma nova reunião entre Lula e Maduro para parar as arestas, mas essa reunião por enquanto não aconteceu. E o Nicolás Maduro, ele tem um programa semanal na TV pública ali da Venezuela. E ele fez um pronunciamento sobre o veto da Venezuela. Ele evitou colocar a culpa no Lula, ele colocou a culpa no Itamaraty, inclusive colocando argumentos históricos, tá? Colocando assim, olha, a gente sabe que o Itamaraty, ele tem sido o poder no Brasil que sempre conspira e conspirou contra a Venezuela. É uma chancelaria que é muito ligada aos Estados Unidos, desde o golpe de Estado contra o João Goulart. Ou seja, voltou lá, pessoal, no golpe de 64, alegando, né, que o João Goulart, ele foi derrubado pela chancelaria brasileira em apoio com os militares americanos. Acho claro que é um outro contexto, né? Claro, acho não, com certeza, né? É um outro contexto histórico e geopolítico. E falou, galera, que ele espera que o Lula, ele observe e seja informado sobre os acontecimentos, o que o Itamaraty vem fazendo, e então se pronuncie em favor da defesa do conjunto latino-americano. Mas deixou bem claro que a Venezuela não depende de ninguém e vai continuar fazendo força para entrar nos BRICS. Professor, então, será que foi o Itamaraty descolado do posicionamento brasileiro? É óbvio que não, né? O próprio Celso Amorim falou que houve uma quebra de confiança da Venezuela. Eu falei para vocês que o Brasil vinha atuando como mediador, mesmo com a Venezuela, vamos colocar assim, abusando bastante contra a democracia. Foi fiador, por exemplo, do Acordo de Barbados, tentou, até os últimos momentos, junto com o México ou Colômbia, fazer com que a Venezuela apresentasse as latas eleitorais. O Brasil estava mediando, por exemplo, um conjunto do Nassu. No início do governo Lula, talvez se se lembre, que convidou todos os líderes latino-americanos, sul-americanos, inclusive o Nicolás Maduro chegando antes, falando que o Nicolás Maduro tinha que explicar como era a democracia da Venezuela, foi um momento bem polêmico ali das relações Brasil e Venezuela, e até conspirava, galera, para a possível volta da Venezuela para o Mercosul. A Venezuela faz parte, mas está suspensa, suspensa pelo protocolo de Ushuaia, já que a Venezuela não respeita a democracia e os direitos humanos. Mesmo assim, a gente fazia força para tentar incluir os venezuelanos. Só que daí, com toda essa retórica aqui de não respeita a democracia, perseguições aos opositores, colocando que o Lula é um agente da CIA, que as eleições brasileiras foram possivelmente fraudadas, dentre outros absurdos. É claro, pessoal, que o Brasil vetou. O Nicolás Maduro deu um adimigué e assim, beleza, foi o Itamaraty. Lula, olha o que o Itamaraty está fazendo, você concorda com isso? Na minha concepção, tá? O Brasil nem vai responder e nem vai se pronunciar. E convenhamos, pessoal, nessa questão está mais que certo. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.